Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é o primeiro de abril, meu segundo vídeo hoje, em 2022. São agora 8h35 da manhã, estou aqui na DF290, Distrito Federal, a caminho de contagem Minas Gerais. Primeira vez que estou rodando aqui no Distrito Federal, na rodovia, essa rodovia aqui. Nunca tinha vindo aqui não, já tinha vindo no Goiás algumas vezes, mas nunca tinha entrado no Distrito Federal. Passava bem pertinho do Planalto, eu acho. Não sei, né? Eu acho que sim. Uma descida dessa serra aqui. A bicha aparentemente é bem pesada. E também pelo fato de eu estar aqui ter uma visão boa. Essa imagem linda daqui de cima, graças a Deus. E a marcha que eu estou vendo que ela é tão inclinada. Olha que paisagem linda. A bicha é pesada mesmo. Lindo, 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 lindo. A gente federal, olha. Obrigado pela minha sorte. E encontrar com o presidente, criar uma foto com ele e mostrar o meu apoio. O atual, né? Só tem um. bonito mesmo aqui. ver se eu pego nessa filmagem um pouco da cidade. passar na série, vou pegar 040. E eu vi aqui no GPS que vou passar dentro de alguma cidade. não sei se isso é centro, não sei se é povoada. ver se eu pego nessa filmagem. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver aí, Gaia. É para a mola no meio da descida, se você deixar. na entrada de Samambaia. Desceu a serra, embaixo tem a entrada de Samambaia. dos que é gramolazinho. na entrada de Samambaia. Estamos aqui passando em Santa Maria, Distrito Federal. só não consegui ver o nome da rua. E o nome do vídeo será esse. município de Santa Maria, Distrito Federal. de São Paulo. 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 Ali no alto à direita deve ser uma capela, eu acho uma igreja. Ali no alto à direita. 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 Ali no alto à direita.